O professor Lobão perguntou assim, se você deixaria de se candidatar a governador se o Bolsonaro apoiasse o Tarcísio? Cara, é o seguinte, eu sou um homem livre. Você não pode, por que eu não posso? Eu não falei nem que eu vou ser, cara. Agora, se eu quiser, eu posso. A Janaína também pediu... É, coisa babaca, meu. O que ela pediu? Pediu pra vamos nos unir. É, vamos nos unir, vem aqui, eu vou fazer o sacrifício de ser senador. Ela falou, ela falou, vou fazer o sacrifício de ser senadora. Pô, para com isso, meu, assim, na boa. Eu acho o seguinte, se você for mal intencionado por governo do Estado, você pode ter milhões numa conta na Suíça depois. Mas se você quiser resolver, meu, eu acho que 178 processos é pouco. Fora o que você vai sofrer de ameaça de morte, que o que eu sofri é pouco perto do que vai ter. Então, assim, é uma via cruz e via dolorosa. Não, você não vai ser... Eu não sei, cara, vem a parte religiosa, vamos ver o que é que a minha trilha me reserva, eu não vou fugir dela. Até agora eu não falei que eu quero ser, que eu vou ser. Se essa for a minha trilha, meu... Mas o que você respondeu pra Janaína em relação a isso? Ah, meu, eu falei, para com isso. Coisa hipócrita tua, porque a Janaína me procurou. A Janaína é o seguinte, ela se faz de bobo. Ela me procurou, falou, não, porque como é que vai ser, o que é que você vai ser? Ela ligou no zap. Ela achou o zap. Ela achou, nunca tinha falado com ela. Ela não tinha o meu telefone. Ela não tinha o meu telefone. Ela veio, achou o meu telefone e ligou pra mim. Falou, não, como é que vai ser? Porque a gente pode trabalhar junto, compor e tal. Então, quando ela quer conversar... Eu falei, exatamente isso que eu estou falando pra você. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Não, porque senador, eu quero ser, se a gente for, a gente pode ser junto, beleza, tal. Então, quando ela queria conversar... Ela achou que você queria ser senador também? Ela tem medo que eu seja senador, porque ela quer tirar todo mundo. Ela quer concorrer sozinha pro Senado. Entendeu? Ela não quer, tem medo. Ela fala, eu vou fazer esse sacrifício de ir pro Senado, porque você vai querer concorrer comigo, talvez tirar minha vaga, cara. Então, o que acontece? Eu não tenho problema nenhum do cara, chega e fala, bicho, seguinte, eu quero ser senador, vamos fazer... Mas não vem com o papo furado. Fala real, né? Fala real, cara. E aí, ela vem com esse papinho mole. Ela chegou, quando ela queria conversar, ela me ligou no telefone. Quando ela queria fazer o showzinho dela e crescer pra cima do Tarcísio, ela soltou um Twitter sem me ligar. Aí, o que eu fiz? O que ela fez? Qual é o Twitter? Ela falou... Ela falou... Abraã... Criatura... Larga dessa. Meu companheiro. Companheiro. Companheiro, larga dessa. Seja o deputado mais votado de São Paulo e o seu irmão Arthur, ele vai ser o deputado estadual mais votado. Você vira deputado federal? Ela já designando que a gente... Você vira deputado federal? O Salles também estadual? O Salles junto com o seu irmão. O irmão decidiu as coisas. O que que acontece? Tem um detalhe que é o seguinte, ela mandou uma coisa que chamou de criatura. Aí, pô, antes de eu responder, me chamou de criatura, vamos lá, junto, não sei o que lá. Quando eu interessei dela, ela me ligou. Eu tive ainda, eu acho que eu vou ainda... A cortesia. A cortesia de mandar um zap e falar, não gostei, você quer conversar? Do tweet. Mandei um zap para ela, onde ela me ligou, antes de eu responder. O cara não me respondeu, aí eu falei, escuta, primeiro que companheiro... Não sou seu companheiro. Aí ele postou. Primeira coisa, não sou seu companheiro. Não me chamem de companheiro, porque eu não sou seu companheiro. Companheiro é coisa de esquerda. Segundo, companheiro é um termo de esquerda. Quando você tinha interesse, você me procurou para a gente conversar. E agora você vem twittar aí, se fazendo de amiguinho, não sei o que lá. Falsidade. Isso é falsa, achei uma falsidade, achei uma... Achei hipócrita, sei lá, é um termo lá, tipo falsidade. E depois, mandei um outro aí, quanto a isso, que você vai para o sacrifício para ser senador, porque o senador não tem risco. Qual o risco de um senador, cara? Ele não vai tomar processo, porque ele tem imunidade parlamentar, ele tem oito anos de mandato, ele tem muito mais poder. Até hoje, nenhum senador foi preso por falar. Deputado já tem deputado preso por falar. Então, a imunidade parlamentar do deputado já não é mais tudo isso. Mas o risco do senador é muito mais baixo, se você quiser tocar a vida. Eu não acho que ela seja corrupta. Mas eu achei ela muito falsa e interesseira. Eu respondi para ela também. Eu lembro que eu pensei, eu até comentei com ele, ele falou, pô, mas vem mexer com quem está quieto, cara. Aí eu respondi assim, não pedi teu conselho. E vai você ser deputado estadual de novo, já que você quer botar os outros? Se é que você consegue se reeleger. Respondi assim. Cara, assim... E ela não respondeu? Não, ela mandou, ela mandou, não, você está com uma mágoa no coração. Uma bobagem dessa. Ela respondeu para ele. E no zap ela falou, já respondi no Twitter. Então, assim, eu achei feio. Achei feio. E como a gente está num jogo, isso é uma coisa interessante. Eu não tenho bilhões, não sou milionário, mas a gente tem um patrimônio que permite a gente fazer o que a gente quer fazer dentro de um padrão, assim, classe média alta. Entendi. E um dos maiores prazeres, cara, que a gente tem é não ter que ficar escutando esse tipo de minhoca de graça. Então, cara, quiser falar sério, quiser se comportar legal, a gente bate o papo numa boa. Se vier com essa falsidade, se fazendo de sonsa, sai da frente. A gente nunca se furtou a conversar com ninguém, cara. Com ninguém, cara. Quer conversar? E a questão que eles ficam querendo colar na internet é, primeiro falaram, são covardes, nunca mais vão pisar no Brasil. A gente pisou direito, nós somos brasileiros, estamos de férias. A gente pisou, são traidores, estão pisando aqui para tumultuar a eleição. Então, fico...